Apresentamos a revolução em mobilidade infantil, a bicicleta perfeita para os pequenos aventureiros. Este quadro de aço carbono não é apenas robusto, mas também incrivelmente leve, proporcionando força e agilidade para garantir horas de diversão segura. Com rodas de treinamento inclusas, a segurança dos pequenos é prioridade. O design inovador, complementado pelo guarda-lamas integrado, mantém os aventureiros protegidos durante suas jornadas. E não para por aí! Este modelo acompanha um bagageiro, adicionando praticidade para transportar os itens essenciais das aventuras. Além disso, com um design moderno e atraente, vai ser difícil manter as crianças longe da sua nova bicicleta. Adquira a sua agora mesmo! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!